Bom, eu comecei a base no Resende, né? Cheguei no Resende, sub-17 para sub-20 e fiquei lá por um ano e meio, mais ou menos. Foi quando, em 2018, eu vim para a base do Cruzeiro, sub-20. Chegando aqui, eu conquistei o Campeonato Mineiro, sub-20 e o vice da Copa do Brasil. Foi uma boa trajetória, eu consagro assim, né? Como no Resende eu atuava como meia, eu prefiro mais segundo volante. Eu cheguei aqui no Cruzeiro e eles me recuaram para volante, então eu prefiro segundo volante. Bom, eu já era acostumado a jogar de volante, né? Porque eu atuava algumas vezes, mas eu preferia jogar como meia. E aqui no Cruzeiro eu tive facilidade de jogar de volante, né? O professor Ricardo me recuou para primeiro volante e eu até que acostumei com facilidade. A Zidane e Chave, até pelo estilo de jogo também dos dois, eu me espelho muito neles. Eu até prefiro não prender muito a bola, né? Jogar mais curto, dois toques. Mas quando tem a situação ali de prender, eu evito perder ela o máximo possível, né? Esconder ela bastante. Ah, são jogadores rodados, né? Que já viveram bastante coisas e pode ajudar muito a gente na sequência da Série B aí, voltar para onde o Cruzeiro nunca devia ter saído. Ah, está sendo um trabalho bom. A gente já vem treinando em casa, né? Treinando em casa duas semanas. Chegamos aqui, só estamos aprimorando tudo que ele está passando, né? Está sendo bem trabalhado. Sim, evoluindo bastante fisicamente, até porque ficamos dois meses parados, mas treinando bastante. Chegando aqui, só evoluir cada dia mais. Uma experiência muito boa, né? A gente recebeu eles todos bem, Angulo, Cáceres, todos que chegaram aqui. A gente já conhecia, já jogamos contra algumas vezes. E a experiência é muito boa, agradamos todo mundo aqui. E é isso. É verdade, a gente jogou bastante tempo junto na base, né? Eu de primeiro, ele de segundo volante. E tem bastante trozamento, né? Vamos ver aí, no decorrer do ano, o que vai acontecer. É, eu vesti a 10, né? Eu sempre gostei da camisa a 10, né? E como já era meia, eu acostumei a jogar com a 10, jogar com o clássico. E foi isso.